Deixa eu conversar com um dos organizadores também dessa ação de amor ao Hospital do Amor de Barretos, Mauro Leal, que juntamente com a equipe está mais uma vez se dispondo para a realização desse leilão, né Mauro? Isso, estamos com os outros aí nessa corrida, já tem uns 20 dias, com os outros garrados aí, sem, mas graças a Deus está tudo em ordem, deu tudo certo, as doações foram muito boas, umas doações aí, umas doações diferentes, mas graças a Deus está tudo tranquilo, correu tudo bem, está correndo tudo bem. Na expectativa sua, mais ou menos, você acha que total, geral, vai dar de arrecadar o quê, Mauro? Você tem um lar de conhecimento já. Olha, a gente arrecadou mais ou menos em torno de 220 animais, fora as prendas do comércio, então a gente está na expectativa de arrecadar mais ou menos uns 500 mil reais. Já ajuda bastante, né? Ou se ajuda, né? Quem dera, se todos, né Mauro, pudesse fazer uma partezinha dessa, né? Mas muita gente fica esperando, esperando um pelo outro, esperando pelo outro, e se não arregaçar as mangas? Se não arregaçar, não faz. E tem que ter opinião, se não tiver opinião, não faz. Quero desejar você e toda a sua família, em especial, a vocês que sempre estão na ativa, para não deixar cair essa tradição aqui em Pontal do Araguaia, não só isso, como os outros eventos que foram beneficientes. Não, sim, com certeza. A gente está empenhado para isso aí, para não deixar isso acabar, né? Porque é difícil, não é fácil não. Você escuta muita coisa que não é de escutar, mas... Críticas são muitas, né? A gente sabe, né? Para ajudar, não acha, mas para falar, né Mauro? Para criticar, sempre acha um, viu? É verdade. Mas é assim mesmo. É verdade. Estamos com os outros, mas estamos satisfeitos. Obrigado, Mauro. Sucesso para vocês, tá bom? Obrigado. Isso aí, gente. Mais um dos nossos entrevistados, o JP do Araguaia, são pessoas que garram com amor e dedicação para esta realização, ter esse leilão beneficente em prol do Hospital do Amor de Barretos, ou seja, né, Hospital do Câncer de Barretos. Eu vou falar agora com o Arthur, o Arthur Ferreira, que no qual o pai deixou um grande legado e ele está dando continuidade, ele e a família, que é em estar junto com a comissão organizadora desse evento, não deixando cair a tradição. Espero que não deixe cair, né, Arthur? Porque era o sonho, isso aqui, essa realização desse leilão, principalmente ao seu pai, que sempre esteve à frente, hoje não está ele, mas tem vocês aí para dar continuidade. É isso mesmo, Zé. Nós jamais podíamos deixarmos de estar participando com o pessoal da comissão, que eram os companheiros do meu pai. Tenho certeza que hoje ele está muito feliz lá de cima por estar vendo a realização desse evento. Nós pensamos, o que vamos fazer? Porque meu pai, ele era um dos maiores incentivadores desse evento, tomava frente de muita coisa e os meninos, graças a Deus, a Marleide e o resto da comissão, pegou força com Deus e um pouco da sabedoria do meu pai e hoje está aqui, esse evento maravilhoso, desejar a ele, agradecer a todos os doadores, a todas as pessoas que estão aqui, que contribuíram direto e indiretamente para que esse evento pudesse acontecer. E hoje, por sinal, vão fazer até uma homenagem para o seu pai, é mais do que justo, né? Verdade, é porque ele era um dos organizadores do evento, daí infelizmente teve a vida ceifada pelo Covid e hoje será homenageado aqui. Obrigado a você, sucesso e espero que vocês não deixem cair essa tradição, que eu sei que é cansativo, vai ir no desgaste com os anos, né? Mas que não deixem, que para quem necessita do hospital, do amor de Barreto, se todos fizessem esse empenho que vocês fazem, com certeza haveria muito mais questão de saúde para esses que estão precisando, né? Verdade. Até no dia que Deus nos dê força para nós e sabedoria, estaremos junto com essa comissão organizando esse evento. E essa é a sétima edição, já mandamos quase 2 milhões de reais. Ano passado foi, no passado, aliás, no leilão passado, que ano passado não teve por causa da epidemia, mas no leilão passado foi 360 mil reais. E se Deus quiser, esse ano iremos bater o recorde de novo. Obrigado, sucesso para você. Valeu, valeu Arthur. Está aí, gente. Não se esqueça. Acompanhe nós aí pelas outras redes sociais também, viu? Instagram, Twitter, também canal do YouTube e TikTok, que é a novidade. Deixa eu conversar com a Marleide também, que faz parte da equipe que organiza esse leilão em prol do Hospital do Amor de Barretos, que é uma das mulheres que empenham um trabalho fundamental. E hoje também, né, Marleide, nada mais do que justo prestar essa grande homenagem a uma das pessoas que foi um dos grandes colaboradores para que esse evento acontecesse, que é a nossa amiga Emildo, né? Sim, verdade. Hoje, esse leilão, assim, após pandemia, né, o primeiro leilão que a gente está fazendo, presencial, sem a presença do Emildo, né? Que era um colaborador admirável, amava o leilão, né? E a gente, muito triste por ele não estar aqui com a gente, mas o trabalho tem que continuar, o hospital precisa da nossa doação e o nosso trabalho e o recurso que é destinado. No último leilão que nós realizamos, o sexto leilão, nós enviamos para o hospital 330 mil e 76 reais. Este ano, esperamos superar essa meta e colaborar, porque sempre que a gente tem encaminhado os pacientes do Pontal e da região, nós somos atendidos prontamente e a gente quer ter essa porta aberta no hospital. E não é fácil, a gente sabe que todos estão passando por um problema grave e o hospital está com um déficit muito grande. Então, Zé, a gente se esforça realmente. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas a gente faz com amor, porque a gente precisa realmente de ajudar o próximo. É para isso que a gente vê nesse mundo, né? Para ajudar as pessoas. É verdade, viu, Marlene? Eu até estava conversando ali com a esposa do soldoso Emildo, a Maria, e ela falou, né, que para ajudar acham-se poucos, né, mas para criticar são muitos. Mas não importa, se a gente for olhar para esse lado, a gente não vai correr atrás. E vocês, eu sei que fazem isso ao longo dos anos, Pontal do Araguaia, por ser uma cidade até pequena no tamanho das outras demais que existem na nossa região, no qual deveria também fazer isso, se cada cidade fizesse, porque o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer de Barreto, ele precisa, não é só de Pontal do Araguaia, todo mundo do Brasil inteiro recorre ao Hospital do Amor de Barreto. Verdade. É, lá atende muitas pessoas, né, Zé? Quem já teve oportunidade de ir em Barreto, no meu caso, que eu fiz tratamento lá, a gente percebe o fluxo de pessoas diárias naquele hospital e o atendimento bem humanizado que eles fazem lá. Então, é coisa de primeiro mundo, é referência mundial o Hospital do Amor. E assim, a ajuda que vem pelo SUS, do governo, é muito pequena. Os hospitais sobrevivem é de doações, é de leilões, é dos cofrinhos. Então, a gente tem que colaborar, porque quem já passou e tem alguém diagnosticado com CA, com câncer, sabe do que eu estou falando. É desesperador. Então, a gente faz esse trabalho justamente para quando uma pessoa nos procurar, a gente ter condições de poder ajudar a encaminhar esse paciente, essa pessoa, para receber um tratamento como é feito lá no Hospital do Amor. Em parte também, dessa arrecadação também, passa para casas de apoio também, que isso a gente sabe que não é só o paciente, né? Que o paciente também tem que alguém acompanhar, né Marlene? Então, este ano vai ter dois animais destinados à Pobarga, a casa de apoio. O Everton não vai poder estar aqui, porque ele está em Barretos, mas vai mandar pessoas da equipe dele, né, da associação, para vir representá-lo. E dois animais vão ser leiloados com destino à casa de apoio, porque é igual você falou, as pessoas já estão em tratamento, né Zé, passando por uma situação difícil. Tem a questão da distância, né, que Barretos e Zé também não é próximo. Mas, tendo uma casa de apoio lá, é fundamental para a pessoa se sentir bem, acolhida. A casa de apoio já está praticamente quase pronta, né? E a gente também tem o dever, né, de ajudar e colaborar com essa obra tão bonita, tão linda, que o Everton e sua equipe fazem lá, né, que está construindo essa casa lá. Obrigado, Marlene, sucesso, que vocês não deixem cair essa... Que essa já é tradição para o Pantá. É, na verdade é o sétimo leilão agora, né Zé? E nós esperamos que Deus nos dê força, né, para continuar esse trabalho. Que todo ano é muito cansativo, a gente desanima, porque é muita coisa, mas Deus nos dá força, né, para a gente continuar. Esperamos que Deus continue nos fortalecendo, né, todo, eu e toda a equipe, né, para trabalhar. Esse ano a gente tem a parceria do Rotary Club, né, através do Vino Presidente, que está nos auxiliando. E também agradecer imensos prato-sinadores, que doou todas as coisas que a gente está usando aqui, foi doadas, né, as pessoas que trabalham aqui como voluntários, que são uma equipe grande, e os doadores dos animais, e também os compradores, porque não adianta a gente ter os animais aqui e não ter quem comprar. Então todos, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, estão participando e estão ajudando. Olha, eu vou conversar com o José Divino, que além de ser leiloeiro, é presidente do Rotary Club de Barra do Garças, que não poderia faltar nessa voz incansável, através dessa voz, que incentiva os participantes a fazerem os lances nas prendas, porque tem um largo conhecimento em leilão, em especial leilão de animais. E Pontal do Araguaia, depois de enfrentar essa pandemia, no qual tirou bastante vidas, vidas ceifadas, mas que possa estar dando continuidade para o Hospital do Amor de Barreto. E isso é muito gratificante para você, em saber que está fazendo parte dessa comissão, né, José Divino? Primeiramente, cumprimento você, companheiro, muito bom você tomar essa iniciativa e estar aqui, juntamente com a gente aqui, na realização dessa sétima edição do leilão em prol do Hospital do Amor. É um trabalho que nós fazemos há muitos anos, eu trabalho no Mato Grosso já há 30 anos e tenho realizado muitos leilões dessa natureza, nessa envergadura. E o nosso objetivo é fazer aqui, doar aquilo que nós podemos para a sociedade carente, que precisa, pessoas que vivem a situação dessa, de contrair um vírus tão, 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 é... Digamos, eu posso dizer, tão covarde, né, porque... Mas a pessoa não escolhe isso aí, infelizmente acontece, né. Nós temos uma oferta muito boa de gado hoje nesse leilão, né. Com certeza nós vamos bater um recorde nosso mesmo aqui, que foi do ano passado, porque nós temos, além de tudo, uma qualidade de gado impressionante. Eu só tenho a agradecer, em nome do Hospital do Amor, todas as pessoas que, de certa forma, direta ou indiretamente, contribuem para esse evento, para que isso seja realizado. E sempre agradecendo os criadores e parabenizando pela qualidade dos animais que eles têm mandado para a gente aqui. Eu posso dizer que todos os leilões que eu realizo, eu falo com total convicção que é o melhor de qualidade, melhor de gado, a melhor oferta de gado que as pessoas dão para o Hospital do Amor, acontece nesse leilão. Então, eu acredito que esse leilão será um leilão diferenciado. Repetir novamente vai bater o novo recorde aqui do Pontal do Araguaia, com certeza. Não podemos deixar de fazer também um agradecimento em especial ao Fábio Cortes, né, que além de já estar aí na sua sétima edição aqui na fazenda dele, ele também garra com os colaboradores para reunir e trazer para esse leilão. Então, não só o Fábio Cortes, eu tenho que parabenizar, ele é um grande parceiro, um grande companheiro, um grande irmão, ceder uma propriedade dessa equipe para fazer um leilão, sabendo que ele fica 15 dias antes desse leilão e 15 dias após o leilão. Por conta disso aqui, trabalhando em prol do Hospital do Amor, recebendo gado, entregando gado e descascando pepino, que sempre acontece muito, né. Não só o Fábio, como toda a família dele, e principalmente os servidores dele que estão aqui também, né, essa equipe. Eu tenho que agradecer também, em nome do Rotary Clube, e ao presidente do Rotary Clube, como você citou no início, o Rotary doou todo o trabalho dele aqui, tocando o bar sem fins lucrativos. Nós estamos trabalhando sem fins lucrativos, como o Rotary sempre faz. E nessa oportunidade, nós temos também umas doações que nós ganhamos, que é para fortalecer o nosso banco ortopédico. O Rotary hoje trabalha em prol da sociedade que necessita, pessoas deficientes, né. Então, participamos desse projeto, dessas ações nossas em ajudar a sociedade. E nós temos alguns animais nesse leilão agora, cedido pela coordenadoria do Hospital de Câncer, que não é permitido fazer parceria, mas não é uma parceria. Eles doaram espaço para que nós vendessem nossas doações aqui também. Estamos muito gratificados com isso aí. Muito alegre com a atitude do Fábio e toda a equipe do Hospital de Câncer, da coordenadoria do Hospital do Amor. Olha, se a gente for falar com todos eles, com pessoas que estão dedicando, trabalhando com muito amor, em prol do Hospital do Amor, esse sétimo leilão, direito de viver aqui de Pontal do Araguaia, são muitas pessoas que estão trabalhando. Gente, é o que a gente faz. Fala, né? A união faz a força. Eu vou falar com o Benone, que é um dos organizadores, né, que são muitas pessoas. Coisa especial, né, Benone? A quem traz seus produtos que abre o coração e traz aí o resultado, né? É, nós estamos aí já no sétimo ano aí, né? E é um sucesso, nós mandamos pra Barreto. É uma coisa que a gente entra assim meio sem saber e não tem como sair. O trem é gratificante, hein? Então, nós estamos aí nessa batalha aí, graças a Deus, estamos muito satisfeitos, estamos ajudando, estamos colaborando, vamos mandar pra Barreto. A meta é 500, tá? Se passar de 500, nós vamos dançar a noite todinha hoje, beber cachaça, tá, Zé? Valeu. A Cione, eu acho que... A Cione é de pouca conversa, mas a Cione também é uma das pessoas que ajuda também, pega de coração. E eu fiquei sabendo, gente, segundo as informações que me passaram, que eu sou muito atento nas conversas, nas fofocas, é que o pessoal já está cansado, né, tem muita gente que já está cansado para realizações aqui desse evento. Esse evento não pode parar, quer dizer, não pode não, não deve, porque eu sei que isso aí faz parte. O que se faz aqui na Terra, né, Alcione, que com certeza será recompensado de outra forma que Deus sabe, né? Então, a gente... A gente sente muito orgulho de fazer esse leilão. Eu tenho muito orgulho da parceria que nós temos aqui com os doadores, compradores, a nossa turma, a nossa família. Família, família que eu quero dizer, é a nossa família direito de viver Pontal do Araguaia. Veste a camisa, todos, não tem hora, não tem dia. Todo mundo se dá, sabe, ao trabalho para fazer com sucesso. E eu, a gente, cada ano que passa, a gente fica preocupado, mas cada ano que passa, a gente supera o anterior. Então, a gente tem que agradecer a Deus, aos amigos, sabe? E bola para frente, eu acho que esse vai ser bom e o próximo vai ser melhor ainda. Se Deus quiser, até porque, Alcione, não se deve também só vocês, né, da comissão, mas sim aqueles que se veem de longe para ajudar, de uma certa forma, né, na cozinha, né? São pessoas que abraçam essa causa por amor. Muitos, muitos, aqui desde o manejo, a cozinha, a pessoa que ajuda a lavar louça, a pessoa que ajuda a ajeitar, arremata, a pessoa que ajuda a ajeitar mesa ali no túnel aqui, onde é o leilão, então, muitos voluntários e a gente só tem que agradecer porque vem com boa vontade e vem mesmo para ajudar, para ajudar. Obrigado a vocês aí, a equipe do Direitos de Viver aqui de Pontal do Araguaia. Esperamos que nos anos vindouros nós possamos estar mais uma vez registrando para vocês, que são um fator fundamental aqui no canal do youtuber do JP, nas redes sociais, agradeço a vocês. Eu vou deixar aqui o Benoni fazer as considerações finais aqui dessa equipe. É, nós temos muito orgulho de estar fazendo, eu vou contar uma pequena história aqui. Quando a gente está terminando aí o cansaço é muito. Aí nós tivemos, nós vem falando, ah, esse é o último ano, esse é o último ano, nós não temos mais condições de fazer, vamos parar. Aí mesmo nós esperamos, o companheiro já falou, É igual a política, é igual a política. Nós não vamos parar, cara. E não vamos parar, não. É verdade, é verdade. Isso aqui é que nem político. Isso aqui é que nem político. O político chega e fala, ah, não vou mais, eu não vou mais, não vou mais mexer. Mas quando chega, bate no coração. Eu quero agradecer a todo mundo que estão ali, pessoas que vêm de longe, igual o Alcântico falou. Vocês, Zé, você dá um apoio danado para nós aí. E precisamos do apoio, todo mundo. Obrigado. Todo mundo tem que apoiar, tá bom? Valeu. Valeu, muito obrigado, bom dia. Obrigado, obrigado. Bom, deixa eu falar agora com o empreendedor aqui da fazenda, né, o Fábio Cortes. Que o Fábio, ele, além dele estar trabalhando em prol ao Hospital do Amor, ele oferta aqui o recinto aqui, a fazenda dele aqui, Fazenda Água Viva, aqui em Pontal do Araguaia, para a realização. Nas imagens vocês viram aí o que é dedicação, o que é carinho, o que é amor, o que é afeto. Faça você também a sua parte. Se não vier para comprar, que você seja um doador do Hospital do Amor de Barredos. Qualquer localidade você vai encontrar aí os contatos para você fazer o seu trabalho, a sua doação. Todos precisam da sua ajuda. É Fábio Cortes, Fazenda Água Viva, que nos proporciona essa localidade muito bonita, uma fazenda linda, onde está acontecendo aí o leilão, o sétimo leilão do Hospital Direito de Viver, né, leilão Direito de Viver do Hospital do Amor. Muito trabalho, muito cansaço, mas é em prol do amor, né, Fábio? Pois é, com certeza, Jota Feira. É muito trabalho, incansável, há muitos dias, mas a compensação está aí. Olha o tanto de gente que vem nos prestigiar. Graças a Deus, é solidário, o pessoal é solidário. Todo mundo ajuda, todo mundo colabora. Estamos aí com um excelente evento, com grandes animais, um ótimo evento. Vocês conseguiram arrecadar quantos animais? Conseguimos arrecadar mais de 220 animais. Tem equinos também, não? Tem cinco equinos. Suíno também, o pessoal ajudou? Não, só bovino e equino. Mas fora as outras, os outros produtos que estão aqui, né? Com certeza, tem muitas coisas que o pessoal doa, coxo, porteira, o senhor João Carlos Guilherme deu uma balança, deu brete, e muitas N coisas que o pessoal doa aí na cidade. A gente não pode nem citar quais nomes das pessoas, que são muitas pessoas, né? Se for, acaba alguém, talvez, ficar meio sentido, mas eu sei que você vai fazer um agradecimento, que em especial foi a quem doou os produtos que estão aqui. Com certeza, se eu falar nomes aqui, vou ser ingrato com os próprios companheiros. Então aqui são N amigos, N companheiros que nos doou, e são bastante gente que acompanha esse evento, já o sétimo evento. São bastante gente que vem nos abençoando, colaborando com a gente. Graças a Deus, temos muita credibilidade. Tá aí, eu quero te agradecer, você, por organizar esse evento, que não deixa. Eu fiquei sabendo que o cansaço é grande, mas sem você, muita gente vai ficar pior ainda, viu? Pois é, com certeza, a gente fala, tem momentos que a gente fala que vamos largar de mão, que é cansativo, é muito difícil, mas Deus está no controle, Deus o que comanda. E outra coisa que eu quero, antes de finalizar aqui, Fábio, fazer um agradecimento à sua família também, que recebe a gente com o maior carinho aqui nesse local, e desejar a você tudo de bom, especial ao seu pai que está ali hoje, para não ser até que pegar a imagem dele, porque ele é uma pessoa fantástica. Ele é aquele, você se inspirou nele, né? Com certeza, Zé, a gente vem em herda, o que o pai ensinou para a gente, né? Eu fui como um bom filho, eu aprendi o que ele me ensinou. Então é isso aí, Zé, com certeza, nós estamos aí, a Fazenda Água Viva, a família Água Viva está de portos abertos, para receber os companheiros, e do grande ao pequeno, do preto ao branco, do velho ao novo, todos. Obrigado, sucesso para você, tá bom? Obrigado, até a próxima.